Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Câmara analisa uma proposta que, se aprovada, poderá beneficiar toda a próxima geração de brasileiros. Trata-se do armazenamento de células-tronco obtidas do dente de leite, uma prática que, segundo pesquisas recentes, tem potencial para tratar diversas doenças, incluindo algumas que hoje são consideradas graves. A proposta é de autoria do deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. E é sobre isso que a gente conversa agora. Olá, deputado. Olá, Juliano. Tudo bem? Bem-vindo ao Palavra Verde. Eu que agradeço a você esse espaço para tratarmos de um assunto extremamente importante para as futuras gerações, para a vida das pessoas. E eu, como médico, não poderia ser diferente de não só me envolver com essa questão, como já me envolvi outrora com outras questões que já caminharam. Foi assim na vacina pneumocócica, que hoje está universalizada. Foi uma propositura nossa, da mesma forma, o teste do coraçãozinho. E agora as células-tronco do dente de leite, que é uma coisa extremamente nova. Pois é. Eu falava... Desculpe interromper, deputado, mas a primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu vi a proposta de entrevista aqui. A gente ouve falar do cordão emilical, mas dente de leite? Na verdade, o Brasil, desde a década de 80, já começou a armazenar células-tronco do cordão umbilical. As células-tronco do dente de leite, ela vem sendo pesquisada não só no Brasil, mas em diversas partes do planeta, com muitos casos já efetivados. E ela tem uma viabilidade extraordinariamente maior do que as células-tronco do cordão umbilical. Por quê? Porque elas são de linhagem mesenquimal. Isso significa que ela pode fabricar, a partir dessa célula-tronco, qualquer tipo de tecido. Osso, pele, musculatura cardíaca, musculatura estriada, musculatura lisa, gordura, cartilagem, osso. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, no sírio-libanês, uma médica e também uma odontóloga que estão trabalhando na resolução das fissuras palatinas, os chamados lábios leoborinos com fenda palatina. E elas preenchem com células mesenquimais, reconstituem, inclusive com o nascimento de dente. Então, célula-tronco, pelo que eu entendi, é aquela célula que você pode fazer qualquer outra dela. É, na verdade, essa captura da célula-tronco mesenquimal do dente de leite, ela tem que ser feita na faixa etária de 6 a 12 anos. É nesse período que a célula pode ser colhida através, e aí tem uma técnica, não é só você arrancar o dente e tal, você tem que ter uma técnica para o armazenamento dessas células. As células, elas são melhores do que as células-tronco do cordão umbilical, porque elas se replicam com facilidade e a do cordão umbilical com muita dificuldade. Elas têm essa possibilidade de atender a qualquer tipo de tecido. Recentemente, tem um caso em São Paulo também, que uma patologia que acometeu a tíbia, ou seja, o osso da perna de um determinado garoto, foi reconstituído com células-tronco do dente de leite. E o garoto que tinha uma perna imobilizada com a imobilização por parte de ferros que fixam o osso, hoje está andando sem esse aparelho. Então, a gente já faz isso? Já fazemos isso. O Brasil precisa avançar e o nosso projeto é justamente criando o Banco Nacional das Células-tronco de dente de leite e também solicitando a Receita Federal do Brasil para que essa prática possa ser imune do ponto de vista tributário, para que as futuras gerações possam se beneficiar desse armazenamento dessas células-tronco. Imagine você ter um filho e seu filho for justamente beneficiado com esse programa, o dente dele vai ser coletado, as células-tronco vão ser armazenadas para a vida inteira e lá na frente ele precise para qualquer tipo de patologia, tipo um tumor ósseo ou mesmo uma insuficiência cardíaca e usar essas células-tronco justamente para recuperar a musculatura cardíaca, a musculatura pulmonar, o tecido pulmonar, o osso, a cartilagem, enfim. Ela tem mil e uma utilidades, inclusive, em terapêuticas clínicas de várias patologias, patologias inclusive incuráveis e que poderão ser desenvolvidas, já tem pesquisas com células-tronco do dente de leite para a cura dessas patologias. É, a gente lê às vezes que é uma revolução, mas que hoje é restrita a quem tem condições financeiras. É aí que entra o seu projeto, né, deputado? É, infelizmente, do mesmo jeito da vacina pneumocóscica, lá em 2007, quando eu apresentei o projeto, uma ampula da vacina pneumocóscica custava R$ 730, são três ampulas para imunizar a criança e 10 milhões de crianças morriam anualmente ou morrem anualmente no mundo por falta dessa imunização. Hoje, a vacina está universalizada na rede do Sistema Único de Saúde e foi graças a uma ação nossa. Queremos daqui, quem sabe, a um ano, dois anos, também poder dizer que não só o filho de quem tem muito dinheiro pode armazenar o dente de leite, mas o filho do trabalhador, do desempregado, também possa se beneficiar dos bancos de células-tronco de dente de leite públicos para garantir o futuro da saúde dos seus filhos das próximas gerações. E não é nenhuma ideia maluca, né, deputado? Como que está em outros países? Alguns países já estão muito avançados nesses bancos. Claro, Japão, Alemanha, Inglaterra, aí a gente não vê nem como se diz, não vê nem o azul, como dizem lá na Paraíba. Estão anos luz na nossa frente, inclusive os países como Estados Unidos dão imunidade tributária para esta prática. Os bancos de armazenamento, eles têm benefícios fiscais para ajudar a população e é o que nós queremos justamente aqui no Brasil implantar também. Deputado, esse avanço, ainda que possa ser revolucionário para a população brasileira, tem um custo, né, que é o que a Receita deixaria de arrecadar e a gente sabe que o governo em geral, a Receita, não está muito aí quando a coisa está em cortar custos. Na verdade, quando você tem alguma coisa e você pede um benefício fiscal, você perde receita. Essa agora, não. Nós não estamos pedindo nenhum tipo de isenção tributária para beneficiar um segmento que já arrecada, porque não arrecada. O Brasil está incipiente ainda. Nós vamos ter quantos empregos serão gerados a partir desses bancos de células-tronco de dente de leite. Quem efetivamente foi empregado vai pagar outros tributos, né? Apenas a prática, por exemplo, nós estaremos em breve indo à ANS, à Agência Nacional de Saúde, para que os planos de saúde possam incorporar aos seus serviços, os serviços oferecidos à população, justamente o armazenamento das células-tronco do dente de leite. E, efetivamente, se isso acontecer, o cidadão já tem uma imunidade tributária, porque os planos de saúde você pode abater do imposto de renda. Então, espera-se que não vai ter esse tipo de resistência, né? Eu acredito que a Receita Federal, que é muito ciosa em não perder receita, em sempre arrecadar muito, ela vai ter justamente a compaixão. Eu já estive, inclusive, com o secretário nacional da Receita, o doutor Rachid, fiz ver a ele que isso é uma revolução do ponto de vista da saúde e da medicina para o Brasil. Os pesquisadores estão públicos, muito interessados que isso avance, porque nós vamos ter bancos públicos e também privados de armazenamento das células-tronco do dente de leite, mas muito mais público, para atender a população carente. Imagine, Juliano, se você tem um filho de alguém pobre, desempregado, lá do sertão da Paraíba, e esse cidadão aparece lá com uma patologia num membro e tem que amputar aquele membro, mas que, se usar as células-tronco de dente de leite, poderá retirar aquele fragmento e recompor com aquele tecido neoformado, ou novamente formado, através dessas células-tronco. E o custo disso iria baratear bastante. A experiência que está sendo feita no Sírio-Libanês com crianças com fenda palatina mostra que a cirurgia tradicional é muito mais onerosa para o sistema único de saúde, para os planos de saúde, do que o implante das células mesenquimais das células-tronco do dente de leite. Fascinante. Já tem previsão de tramitação? Já foi distribuído? Olha, eu já apresentei, ele vai cair nas comissões. Eu vou ter cuidado e atenção para que ele seja, ter uma tramitação célere. Como é uma história nova para o Brasil, muita gente não conhece, até os próprios profissionais da saúde que fazem parte da bancada da saúde, muitos deles não conhecem, a própria agência de vigilância, a Anvisa, também o pessoal não conhecia, os técnicos não conheciam e vão poder conhecer. E sem dúvida nenhuma a difusão disso será um benefício muito grande. Quem sabe daqui a 50 ou 100 anos as pessoas possam recapitular esse papo de Manuel Júnior e Juliano fazendo a primeira entrevista sobre o projeto que vai implantar o Banco Nacional de Células-tronco de Dente de Leite que salvará, sem dúvida nenhuma, muitas vidas nesse país. Deputado, parabéns pela proposta, parabéns por estar na vanguarda, porque como o senhor me falou, você está praticamente introduzindo esse tema na discussão política brasileira. Eu fico muito feliz de poder ajudar. Eu acho que todo médico, médico e mais político, eu fui prefeito de uma cidade no interior, Pedra de Fogo, minha terra natal três vezes, e eu sempre disse, eu nunca consegui discernir o que é que eu gostava mais, se de cirurgia, salvando vidas nas emergências, nas salas de cirurgia, ou da política. Aí o cara disse, mas como da política? Eu digo, porque eu salvei muitas vidas como prefeito. Os analfabetos que tiveram escola, que tiveram posto de saúde, que eu iluminei a casa, que eu levei água de boa qualidade, que eu saniei a casa, tudo isso foi, sem dúvida nenhuma para mim, muito gratificante. Como é agora, mais uma ação dessa que eu tenho certeza absoluta que irá prosperar com a ajuda dos nossos pares aqui do Senado Federal e também do Poder Executivo. Eu estarei, para e passo, apresentando o que nós chamamos regimentalmente de indicação. É o mesmo projeto, a gente indicando para o Executivo, porque se o Executivo quiser encampar através de medida provisória ou através de projeto de lei, quando vem do Executivo, tramita com mais rapidez aqui, você sabe muito bem, será sem dúvida nenhuma de bom alvitre essa indicação e quem sabe sensibilizaremos também o ministro Ricardo Barros e o senhor presidente da República, Michel Temer. Obrigado pelo seu presença, deputado Manuel Júnior. Eu que agradeço a você, aos seus telespectadores e fico à disposição daqueles que queiram interagir com o meu gabinete para mais informações. É, e obrigado pela ideia uma vez mais. Vamos torcer para que corra rápido. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camara.leg.br barra palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho